Alô galera do canal Mariana Lima para vocês e dessa vez eu trago essa novidade que vocês estão vendo aqui é um fone com Bluetooth ele é um fone de ouvido estéreo sem fio e ele tem várias funções é perfeito para quem quer qualidade no som para quem quer ouvir música sem ruídos pode ver que ele tem essas funções aqui ele atende o telefone você pode atender o seu as suas chamadas e pode falar com ele porque ele tem microfone né ele ele pega cartão de memória né você pode ouvir música conectada tipo você tem o cabo p2p2 você pode colocar no seu notebook pode estar ouvindo com ele também se o notebook não tiver a função bluetooth porque geralmente os notebooks que vem agora todos a maioria tem a função bluetooth mas como se o seu não tiver muito você tem o cabinho p2p2 só é colocar que vem dentro dele que eu vou mostrar para vocês aqui é a bateria dele é muito boa ele consegue captar uma carga muito boa você pode tá aí assistindo filmes e sem interrupções e quando geralmente quando ele acaba bateria tá perto de acabar a visão se captando para falar mas você para você colocar o conector dele de carregar para poder carregar de novo e ele pega rádio f é isso mesmo rádio f então eu vou mostrar para você ele tem várias coisas ele tem preto né tem preto e branco cinza e vermelho e azul então vou mostrar para vocês aqui ele é da inova galera ele é da inova né nova tá aí no mercado já e tá vigorando igual a golden nutra a golden nutra chegou no mercado para bombar aquelas pessoas que tem aquelas caixinhas de som da golden nutra que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo uma caixinha boa excelente da golden nutra que tem um volume perfeito então está aqui meu fone que eu vendo aqui na minha loja porque eu só compro coisa de qualidade olha aqui galera ele tem umas almofadas perfeitos para você ouvir pra não machucar a sua orelha né você vai colocar é só essa 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 acha que é bem fofinha onde você pode colocar tá colocando isso aqui é bem largo e outra galera é largo e não dói porque ela tem ele tem essas borrachinhas aqui ó é uma borracha a borracha que tem muito macia não sei se dá pra ver se você dá pra perceber o apertando aqui ó é muito macia não vai machucar sua cabeça e ele aqui você tem essa entrada aqui que é pra colocar o cartão de memória essa entrada foi a entrada p2 p2 que eu falei pra vocês essa entrada carrega e aqui são as funções né as funções aqui você vai mudar né pra fm cartão de memória e e e o bluetooth aqui é pra você aumentar e diminuir os volumes aqui no meio pra você dar pausa ou atender quando tiver uma chamada no seu telefone quando tiver conectado no bluetooth você só é apertar aqui e vai atender a sua chamada não precisa você desconectar o bluetooth pra poder tá falando seu aparelho e aqui você liga e desliga ele eu vou ligar aí é só apertar e pressionar apertou pressionou ele vai aparecer uma luzinha azul e essa luzinha azul aqui galera é quem vai indicar que seu aparelho que seu fone está ligado automaticamente quando você coloca o cabo de carregar ele tá aqui dentro o cabo de carregar ele aparece a luzinha vermelha hein um cabo usb v8 que essa entradinha aqui é v8 galera entendeu e aqui p2 p2 caso seu aparelho não tenha bluetooth e não funcione e por exemplo você tem um notebook que tem entradinha lá que não tenha também o bluetooth vai conectar p2 com p2 você vai colocar ele assim e botar isso daqui pra ficar um fone normal como se fosse um fone com fio né e você pode tirar pra você ouvir assim então é isso eu não vou mostrar não tem como mostrar o áudio dele mas eu vou recomendar pra vocês quem quiser um fone com qualidade um fone ótimo pra vocês estarem escutando seus filmes aí você aperta pra desligar galera é só apertar novamente pressionar e ele vai desligar tá vendo pronto é isso aí essa eu fiz a apresentação do fone de ouvido aí nova muito bom que pega fm rádio ele pode conectar né e ele é estéril som sai perfeito então essa foi a novidade que mariana lima trouxe pra vocês espero que vocês tenham gostado e quem quiser comprar pode comprar porque o fone é maravilhoso passa esse vídeo pra frente mostra as pessoas que têm interesse quem gosta muito aí de jogar também ele já vem com o microfone integrado então é isso aí valeu fique com deus e até o próximo vídeo